Estamos de volta com o programa Mora Sergipe, neste domingão lindo aqui na telinha da TV Atalaya, Rede Record de televisão. Te agradeço a sua companhia, você que está aqui comigo todos os domingos, às 8 horas da manhã. Eu sei que é difícil acordar um pouquinho mais cedo no domingo, mas eu agradeço de coração, agradecemos a sua companhia e audiência. Agora é hora do nosso quadro Decorando o Seu Lar, um espaço que a gente reserva para mostrar apartamentos, residências, com supostas dicas de decoração e a participação de arquitetos, designers de interiores, que também movem essa cadeia do cenário imobiliário. No quadro de hoje, nós contamos com a participação do arquiteto Antônio Félix. Ele reservou para a gente a participação em um casarão localizado lá na Aruana. Os donos da casa abriram a residência para a gente e nós vamos mostrar tudinho. Dá uma olhada. O quadro Decorando o Seu Lar foi a esse casarão nada modesto. O arquiteto Antônio Félix foi quem nos recebeu no living e nos deu detalhes sobre o imóvel. Essa residência tem mais ou menos uns 700 metros quadrados. Ela foi elaborada para um casal jovem, que eles gostam muito de receber as pessoas. Nós trabalhamos uma decoração aconchegante, mas ao mesmo tempo sofisticada, que era o sonho deles. Então, primeiramente houve uma conversa com os clientes, anotamos todos os seus desejos e fomos transformando cada ambiente e pensando o que eles realmente queriam. Também conhecemos a adega da casa, rica em detalhes. Aqui eu chamo como se fosse o xodó do cliente. Ele aprecia muito os vinhos, tanto nacionais, internacionais. Era o sonho dele ter na casa uma adega. Então, nós projetamos esse espaço minuciosamente, estudamos para que tudo funcionasse bem e os vinhos fossem armazenados de forma correta. A varanda é a parte mais colorida e descontraída. Aqui nós pensamos exatamente isso, num ambiente mais aconchegante. Trabalhamos as cores, o branco, o azul, o azul mais escuro, azul marinho. E isso exatamente para relaxar as pessoas. Tchau, tchau. Agradeço a participação do arquiteto Antônio Félix aqui no nosso quadro, Decorando o Seu Lar, no programa Mora Sergipe. Agradecemos a família que abriu as portas para a gente. Enfim, nos sentimos em casa e olha, é casa realmente tão bonita que a gente nem queria sair de lá. Mas a gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta com imagens e participações especiais do grande evento que reuniu arquitetos e empresários do segmento de decoração, de imóveis, enfim, desse nicho que move o mercado imobiliário. A gente volta já e daqui a pouquinho tem o grande evento da oitava edição do anuário Arte Ambiente aqui na telinha da TV Atalaia Rede Record. A gente volta já e aqui na telinha da TV Atalaia Rede Record.